Olá! 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 O que foi? Eu só quero conversar rapidinho com sua amiga. Eu só tenho pra tomar cuidado! Bridget! Bridget! Desculpa! Desculpa! Vamos logo! Que amigo! Cadê a frente? Então... acho que a gente descobriu quem vai fazer a pegadinha. Eu não sei, não. Talvez ela nem ligue tanto. Eu vou destruir ela! Vai ver ligou. Fala pra Bridget que não acabou aqui! Como a Olita, eu tô me sentindo horrível. Eu tenho que pedir desculpa. Não, não tem! Ela acolheu o que plantou e foi bem feito. Ela sempre faz bullying com a gente. Ela! Ae, aquilo foi animal. Mostraram pra Oliana quem manda. Eu acho que ninguém nunca fez isso antes. Quer dizer que são mais valentes do que eu. Eu sou um príncipe. Mas eu... Eu não gosto de forçar o lado da realeza. Mas você sempre dá um jeito. São as alunas novas, né? Eu sou um encantado. Isso é questionável. E chegaram na melhor hora, porque tá na semana do baile do castelo. O baile do castelo é uma tradição datada e elitista. Pera, quer dizer que você não vai? Me espremei num vestido super caro e sapatos doloridos. Não, obrigada. Bom... É...